E no Speed Painting dessa semana trago pra vocês aqui um desenho da Mirko, a heroína coelha de My Hero Academia. Nesse vídeo ainda falaremos sobre as minhas lives na Twitch e também sobre furries. Por que são tão polêmicos? Fala aí arteiro, Renan Roque de volta aqui com mais um Speed Painting pra vocês. E no vídeo dessa semana trago pra vocês aqui uma fanart da Mirko, mais uma personagem pra minha série de personagens de My Hero Academia aqui no canal. Sim, agora eu acostumei a falar My Hero Academia depois de vocês tanto brigarem comigo. Parece que existe uma certa polêmica aí em torno do nome do anime, né? Se a gente fala My Hero Academia, corrigem pra Boku no Hero Academia. Se fala Boku no Hero Academia, corrigem pra My Hero Academia. Enfim, acostumei a falar My Hero Academia agora, então vai ser My Hero Academia daqui pra frente. Ou não. Continuando aqui. Antes que você esqueça, já vou pedir pra você aí se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. Peço também, claro, pra você já curtir esse vídeo aqui pra me ajudar a fazer ele chegar o mais longe possível. E antes ainda de falar sobre o conteúdo desse vídeo, só lembro que tenho um curso de pintura digital lá na Udemy onde eu ensino esse exato processo de pintura que você está vendo na tela. Então caso você queira aí aprender a dar mais relevo, a tornar o seu desenho um pouco mais assim, digamos, 3D, tem aí na descrição desse vídeo o link pra você adquirir o meu curso de pintura digital. Nele eu ensino essa técnica que eu utilizo aqui nos meus desenhos, onde primeiro eu faço aí os shapes, os formatos do desenho e depois eu vou dando relevo em cada um desses shapes até formar o desenho completão, com profundidade, com luz de recorte e tudo mais. Então caso você queira aprender a fazer esse processo de pintura digital, tem o link aí na descrição desse vídeo pra você adquirir o meu curso. E bora então falar sobre esse desenho. Bom, antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu tenho que destacar um negócio. Seguinte, durante todo esse vídeo vai ter esse quadradinho ali em cima, ó, na tela. Por quê? Esse lugar aí é onde estava o meu rosto lá na Twitch. Então pra vocês não ficarem vendo aí meu rosto acelerado o tempo todo, eu coloquei aí esse quadradinho indicando, portanto, que esse vídeo foi todo gravado em uma live lá na Twitch. Tá? Dando continuidade, caso você ainda não saiba, agora eu estou fazendo lives na Twitch. E o link da minha Twitch é esse que tá aí no rodapé do vídeo, né? Twitch.tv barra Renan Roque. Renan, você vai realmente falar sobre Twitch aqui no YouTube? O YouTube vai desmonetizar seu vídeo? Vai diminuir seu alcance? Normal. Já é assim normalmente, tá? Então eu acredito que não vai mudar absolutamente nada. Já não tem alcance muito grande, o vídeo já não chega muito longe, já não tem muitas visualizações, então não tem problema falar sobre a Twitch. Bom, há duas semanas atrás eu iniciei lá na Twitch, né? Fazendo aí uma série de lives. Eu já fiz, se não me engano, cinco lives lá, tá? De duas horas e meia de duração, mais ou menos, cada. E durante essas lives aí, né, a gente vai aí batendo um papão e falando também sobre projetos. Eu vou dando dicas de desenho, né, enquanto eu pinto, enquanto eu desenho alguma coisa lá na Twitch. Enfim, caso você queira me acompanhar lá na Twitch, é só ficar de olho no meu Instagram, né, que é o arroba Renan Underline Roque. Porque é lá que eu tô anunciando aí as minhas lives na Twitch. Ou também, claro, eu sempre esqueço de falar aqui, né, você pode me seguir lá no Twitter, né? No Twitter, eu também coloco bastante coisa, divulgo lá minhas lives na Twitch também, divulgo quando tem vídeo novo aqui no canal, enfim. Caso você queira ficar mais por dentro aí do meu trabalho e acompanhar essas postagens aí em outras redes fora aqui do YouTube, é só me seguir tanto no Twitter, arroba Renan Roque, quanto no Instagram, arroba Renan Underline Roque, ok? As lives da Twitch ainda não tem dias definidos da semana, tá? Geralmente é quando não tem nenhum trabalho aqui encavalado, ou quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, ou quando eu me sinto muito sozinho aqui no meu apartamento. Como eu falei com vocês há dois vídeos atrás, né, agora eu tô morando sozinho. Então, quando eu tô me sentindo muito sozinho aqui, eu abro lá uma live na Twitch pra gente conversar, pra vocês me fazerem companhia, enfim. Caso então você queira assistir essas lives, só me seguir lá na Twitch, twitch.tv barra Renan Roque, ok? Falando um pouquinho agora sobre a Mirko, né, no mundo de uma Hiro Academia, onde cada personagem nasce aí com um superpoder, a Mirko foi contemplada com o poder de ser uma coelha. Calma, ela não é bem uma coelha, tá? Ela tem alguns traços aí de coelho, né? Ela tem o rabo do coelho e orelhas de coelho. Ok, não só isso, ela também tem a agilidade do coelho e forças nas pernas. Ela consegue saltar muito alto e tem também pernas fortes, né, como de coelhos. Então, na verdade, ela é uma super lutadora, né, bem forte e tem aí orelhas e rabo de coelho. A Mirko acabou ganhando aí uma certa fama, né, uma certa notoriedade, assim, digamos, recentemente no mangá japonês de uma Hiro Academia, onde teve lá uma guerrinha, que eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas ela acabou demonstrando aí toda a sua habilidade na luta e ela acabou essa luta, né, essa guerra, essa batalha, infelizmente, sem uma parte do coelho. Enfim, vocês que acompanham a história só pelo anime verão o que aconteceu com ela, acho que a partir da próxima temporada, tá, da sexta temporada. Se a história seguir igualzinho, tá ali no mangá, né, nessa quinta temporada que começou agora, que tá no terceiro episódio da quinta temporada, inclusive, nela deve aparecer aí o Redestro, né, que é um outro vilão aí bem forte, que tem uma organização, né, uma liga de vilões, assim como a do Shigaraki, só que a dele é muito maior, enfim. Aí eu acho que essa quinta temporada aqui vai terminar na incursão, né, no começo ali da batalha entre a liga dos vilões do Shigaraki contra essa do Redestro, tá, em busca aí de formar o maior grupo de vilões do mundo. Eu acho que vai ser essa daí a história dessa quinta temporada, tá. Mas voltando aqui a Mirko, por que que eu fiz o desenho da Mirko? Bom, primeiro porque eu achei ela uma personagem sensacional em habilidades, né, em ação ali no mangá de uma hero academia. Mas não só por isso, também porque há alguns dias atrás eu perguntei lá no Twitter se eu poderia fazer um desenho de uma furry. E aí me falaram que eu não deveria fazer o desenho de uma furry. Pra quem não sabe, furry é um personagem que é bicho, porém com estrutura corporal de gente, de humano. E a gente tem exemplos de furries aí, né, famosos, né. Eu vou citar aqui só dois exemplos, né, dois personagens aí do jogo Darkstalkers, que são furries. Por exemplo, a Felícia. A Felícia é uma gatinha, né. Na verdade, a Felícia, eu acho que isso é uma roupa que ela usa, né. Eu acho que ela não é bem uma gatinha. Não, na verdade é, porque ela tem mãos e pés. Não, mas pode ser, sei lá, luvas e botas com dedos de gato, né. Enfim, a Felícia, ela parece ser uma gatinha mesmo, né. Se a Felícia for uma gatinha, eu acho que é, a gente pode considerá-la aí como uma furry, né, que é uma gatinha, porém com corpo de gente. Ainda que a Felícia não seja, também em Darkstalker a gente tem o John Thelbein, que é um lobisomem. Tá aí, o lobisomem seria um exemplo de furry, né, que é um lobo antropomorfizado, ou seja, transformado em gente. Na verdade, o lobisomem é gente que vira lobo. Enfim, vocês entenderam, né, qual é o conceito de furry. Voltando à história. Dia desses, eu perguntei lá no Twitter sobre a possibilidade de eu fazer um furry, ou uma furry. E vieram algumas pessoas falando, não, por favor, não. E aí eu fui pesquisar por que a galera não curte um furry. Bom, o furry, ou a furry, enfim, o estilo furry, é muito utilizado nos desenhos do tipo NSFW. O que é um desenho NSFW? São desenhos aí um pouco mais sexualizados, né, tais como hentai, né, ou coisa do tipo. Os furries acabam sendo muito utilizados nesse tipo de desenho. Quando eu falei em desenhar uma furry, ou um furry, eu não tava pensando bem nesse tipo de desenho. Eu queria simplesmente fazer uma personagem, ou um personagem, com características de algum bicho. Enfim, eu acabei chegando à constatação que muita gente tem aí um preconceito, não, conceito formado, sobre furries, justamente por eles serem incluídos nesse universo NSFW, né, esse universo de contos adultos, né, de desenhos adultos, da temática adulta, enfim. Mas eu quis fazer uma furry mesmo assim. Então eu decidi driblar aí do meu jeito essa crítica inicial que recebi ali no Twitter, fazendo, claro, esse desenho da Mirko, de My Hero Academia. Falando sobre esse desenho, ele foi inteiro feito aí em lives na Twitch. Eu fiz aí três lives na Twitch, né, pintando esse desenho do começo ao fim, e conversando com a galera ali no chat. Então aí, reforçando aí a propaganda que fiz anteriormente nesse vídeo, caso você queira ver desenhos como esse sendo feitos do começo ao fim, é só me seguir lá na Twitch, twitch.tv barra Renan Roque, ok? E falando nesses vídeos, né, dessas lives lá da Twitch, eu acho que em breve eu tenho novidades pra vocês, viu? Em breve, não por agora. Por hora, vamos ver aí como que esse desenho ficou. E se você gostou de mais esse vídeo, de mais esse desenho, não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos. Não esqueça também de curtir esse vídeo aqui e de deixar nos comentários o que você achou dele. Por esse vídeo é só. Até o próximo. Um forte abraço e falou! Tchau, tchau!